Fala pessoal, eu estou de volta com mais um vídeo para vocês aqui no meu canal Para quem não me conhece, meu nome é Fabrício Andrade, sou engenheiro agrônomo e eu transformo pessoas comuns em produtores rurais Essa é a minha missão Pessoal, hoje no sítio Capim Moiado, estamos aqui exatamente às 18h30min Sábado, dia 6 de março de 2021 Ali ao fundo, o Maurício jogando ureia Jogando ureia no piquete E aqui as vacas saboreando esse delicioso piquete de BRS Pânico Quênia Pessoal, olha a qualidade dessa torceira Eu chamo a atenção de vocês, mais uma vez Para a importância do manejo da pastagem Nós temos que aprender a manejar a pastagem, tá pessoal? A manejar o pasto, porque se você não maneja o seu pasto Você não tem como oferecer um pasto de qualidade aos animais Agora prestem atenção pessoal no detalhe As vacas estão pastando, todas estão quietas Dificilmente você vê uma vaca andando Isso significa pessoal, que onde a vaca está ali Isso significa que ela não precisa, melhor dizendo Ficar andando para procurar folha de qualidade Todas as folhas que estão ao redor da vaca São folhas de qualidade, tá pessoal? Então, você observa, a vaca te conta o que está acontecendo Olha essa aqui comendo Então ela vai comendo tudo que encontra pela frente Observe pessoal, o bocado Observe a qualidade do bocado O que é a qualidade do bocado pessoal? É o tanto de facho de capim Que a vaca consegue pegar num bocado só Então a vaca pessoal, ela tem uma cota de bocado Que ela tem que dar por hora Se ela tiver que dar vários bocados para encher a barriga Por hora, ela não dá Aí se você me perguntar assim Quantos bocados uma vaca dá por hora? Qual que é a cota dela? Não pessoal, eu não estou aqui para falar para vocês Número não, até porque eu não sei, tá? O que eu estou querendo mostrar para vocês é o seguinte Quanto mais bocado a vaca der Mais ela cansa Então ela tem que dar menos bocado Porque vaca de leite pessoal Vaca de leite é igual uma moça delicada Ela não quer fazer esforço Ela quer fazer o mínimo de esforço possível Porque ela tem que guardar energia Ela tem que guardar toda a força dela Para a produção leiteira Então, pense bem Um pasto ruim Quando nós pegamos um pasto ruim A vaca tem que dar vários bocados E esses bocados que ela dá Ela não consegue encher a barriga E aí ela vai cansar Ela vai ficar cansando de dar bocado Eu vou explicar para vocês De uma outra forma Para vocês poderem entender Vou fazer uma outra didática para vocês Imagine você com a fome do peru Você morrendo de fome Acostumado a almoçar todo dia Às 11 horas e 30 minutos E já são 13 horas e 40 minutos E você ainda não almoçou Aí a sua esposa, sua mãe Ou você mesmo Põe um prato gostoso lá Com a picanha picadinha Um arrozinho solto, branquinho Um feijãozinho tropeiro Ou você vai comer lá Um baião de dois Pessoal que está aí Em Fortaleza, no Ceará Pessoal que está na Bahia Acostumado a comer baião de dois Aquele baião de dois saboroso Certo? Aí você Só que é o seguinte A sua esposa, sua mãe Seu marido Quem for te servir Vai servir para você Aquele baião de dois Aquele arroz com picanha Só que te dá uma colherzinha pequena Ou um garfo pequenininho E você não E esse garfo, pessoal É um garfo minúsculo Micro garfo E você tem que dar Várias garfadas naquele prato Para você conseguir Encher a barriga Quando você estiver Na metade do prato Por mais que você Esteja com fome Você já enjoou Daquele prato A sua fome já passou Você não vai ter fome mais Porque você teve que dar Tanta garfada Para você encher a barriga Que você chegou Na metade do prato Não comeu o prato todo ainda Mas já cansou De ficar dando garfada ali A mesma coisa É a vaca, pessoal Quando ela fica Dando bocado demais Porque o pasto está ruim Ela tem que ficar Pinsando a folhinha aqui Pinsando a folhinha ali A cota de bocado dela Acaba Aquele número de bocado Aquela energia que ela tinha Para ficar dando bocado No capinha Acaba E ela não conseguiu Encher a barriga Por quê? Porque ela Cada bocado Em vez dela pegar Um facho grande De capim Ela pega Duas, três, quatro Folhinhas no máximo Quando o pasto está ruim Certo? E olha lá Que às vezes pega uma só Agora quando o pasto Está bom Igual ali Observem ali A vaca pegando Quando o pasto está bom Ela enche a boca Com esse capim Olha lá Para vocês verem Eu vou chegar mais perto Ela consegue encher A boca de capim E significa que ela está Bocando ali Quinze, vinte folhas De uma vez Olha, eu vou chamar No zoom para vocês Olha lá Para vocês verem Olha ela Prendendo com a língua A língua vai passando Vai pinçando Vai prendendo o capim Melhor dizendo Olha, vai prendendo o capim Ela vai arrancando Com os dentes A propósito Eu vou fazer uma pergunta aqui Quantos dentes A vaca tem Na parte superior Da boca? Quem souber Comente aqui Tá bom? É uma pegadinha Mas, olha Vale um prêmio Para quem acertar Viu? Depois eu vou tentar Achar os comentários aqui E vou ver Quem é que vai acertar Quantos dentes A vaca tem Na parte superior Da boca Beleza, pessoal? Então tá aí A vaca comendo Ela não está pinçando Ela está Prensando o capim Ela está pegando Um monte de uma vez Ao passo que o pasto Estivesse ruim Ela tem que ficar pinçando Pegando folhinha Por folhinha Isso cansa a vaca Então vaca de leite Pessoal Ela tem que pastar Quietinha no lugar É um passinho De cada vez Um passinho pequeno Tem outras ali No fundo Que nem andam Elas estão quietinhas Por quê? Porque olha para a direita Tem pasto bom Olha para a esquerda Tem pasto bom Olha para a frente Pasto bom Olha para trás Pasto bom Então elas ficam quietinhas No lugar O bocado É um bocado eficiente Porque vem muito capim No bocado Dessa forma Elas vão pastando Enchendo a barriga Mais cedo Vaca de leite Encher a barriga Encher a barriga Mais cedo Quanto mais cedo Ela encher a barriga Menos energia Gasta Mais leite A vaca vai produzir Então Esses são os conceitos Do pasto Estou passando para vocês Vaca de leite Tem que ser assim Então pessoal Percebam Que o mercado É muito Influente Na vida dos produtores O mercado Fala assim Tal variedade De capim Tal espécie forrageira Melhor do que a outra X melhor do que Y A melhor do que B Pessoal É pura É pura Técnica de venda O mercado Ele influencia vocês A comprar O que eles tem Para vender E aí E aí vem falando Que um capim Melhor do que o outro Que esse é melhor Que aquele Não sei o que E tal Realmente Existem os capim Que tem peculiaridade Características Diferenças de um para o outro Por exemplo Eu uso o quênia Porque o quênia Tolera mais uma região fria O quênia é um capim Mais fácil de manejar Por ser de porte médio Mas a questão Nutricional do quênia Ele não é melhor Que o outro capim Não Ele realmente Ele tem um potencial De produtivo E aliado ao potencial Produtivo dele Ele tem também Um potencial de qualidade Mas é potencial Não quer dizer Que todo Piquete de quênia Que eu tenho aqui Vai ser bom não Talvez eu tenha Um piquete de braquearinha Que é melhor Do que o piquete de quênia Por quê? Porque eu adubei O piquete de braquearinha Eu cuidei dele Eu mostrei isso No vídeo passado Como que funciona isso Então o mercado É muito influente O mercado Influencia A gente comprar Aquilo que eles querem vender Quem for vendedor De semente de capim Quem for o pessoal Que trabalha nas empresas Não fica bravo Comigo não Tá pessoal Eu tô simplesmente aqui Mostrando a verdade Aos meus alunos Aqui do Youtube E vocês sabem Que eu tô falando a verdade Porque por exemplo Vou dar um exemplo Pra vocês Vocês já viram Alguma Alguma empresa Falar Do Tifton Por exemplo Falar que o Tifton É o melhor capim Que existe É o Filé É a picanha Dos capim Não A gente nunca Vem falar isso Por quê? Porque ninguém consegue Vender semente De Tifton Tifton A gente multiplica Ele por mudas Então o Tifton Fica esquecido E fica menosprezado E é ignorado Pelas empresas E você não vê falar Você não vê falar Nada Uma matéria Nada Uma propaganda Na televisão De um dos melhores Capim do mundo Que é o Tifton O Tifton sim Tem potencial Pra chegar Até 22% Proteína bruta Agora ele maltratado Ele não chega Nem a 10% Mas tem potencial Então pessoal A proteína do capim Não está Diretamente relacionada Com a sua genética Está relacionada Com a nutrição Que você dá pro capim Com o manejo Que você dá pra ele E ponto final Certo pessoal? Então As empresas não falam Do Tifton Porque o Tifton Não dá retorno Para as empresas Então pessoal Daqui pra frente Você Você não vai ser Mais enganado Por empresa nenhuma Porque eu não Não vou deixar Você ser enganado Da próxima vez Quando alguém For falar De alguma variedade De capim Para vocês Vocês falam assim Duvido Duvidem mesmo Porque a dúvida É o princípio Da sabedoria Da filosofia Tá bom? A gente tem que duvidar Sempre Inclusive de mim Eu posso estar falando Um monte de bobagem Para vocês aqui E vocês Podem estar caindo Nas coisas Que eu estou falando Certo? Vocês não me conhecem Ah, mas ele Mostrou lá No slide Ele mostrou Lá na Ele mostrou Na palestra É papel pessoal Aceita qualquer coisa Mas você tem que Ver a coisa Na prática Assim como eu estou Mostrando para vocês Eu estou mostrando Para vocês aqui As vacas passando Estou dando O exemplo prático Estou filmando E mostrando para vocês Como acontece na prática Uma coisa é eu mostrar Para vocês A vaca quietinha Comendo ali Escuta o barulhinho Dela comer Olha Olha o cortado Do capim Tá vendo? Outra coisa pessoal É eu ficar falando Para vocês E mostrando isso Num slide Numa palestra Então aqui Vocês conseguem Visualizar a coisa Muito mais Beleza pessoal? Então está aí As vacas pastando O pasto manejado E é isso Nós temos que Entender Todo esse processo Agora pessoal Adubar pasto Adubar pasto Sem você ter Cerca elétrica Sem você manejar O seu pasto Com cerca elétrica Não compensa Tá bom? Se você ainda Não aprendeu Não aprendeu Fazer esse manejo Aqui ó Primeiro você vai Aprender a fazer Esse manejo Depois você aduba Porque quando você Aduba mais Sem aprender A manejar Seu pasto Com piquete Você vai perder mais Então adubar mais Sem saber Colher o pasto É perder mais Tá bom? Então não faz sentido Você adubar mais Para perder mais Você tem que adubar mais Para ganhar mais E como é que ganha mais? Aprendendo a colher A pastagem Então primeiro A gente tem que aprender A colher Para depois A gente adubar Certo pessoal? Ó Então está aí ó O pasto Dividido em piquetes Eu já aprendi A colher E espero que você Também aprenda Beleza pessoal? Se você quiser Aprender isso De uma forma profissional É só você fazer O meu curso Online Pecuária Leiteira Lucrativa Lá eu ensino Para você Pessoal Um abraço Para vocês Tudo de bom Que Deus ilumine Deus abençoe Que Deus traga Para vocês Muita saúde Muita paz Principalmente saúde Porque não existe Coisa pior no mundo Do que a pessoa Querer trabalhar E não ter saúde Então que Deus Os ilumine E nos traga Muita saúde Muita coragem Muita fé Porque é disso Que nós estamos precisando Um abraço Para vocês Se inscreva No meu canal Dê o like Comente aqui no vídeo Compartilhe esse vídeo Ative o sininho Nos ajude Tá bom? A chegar no maior número De pessoas Até mais logo pessoal Fiquem com Deus E até o próximo vídeo